E aí galera, a B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando, a B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! A B2 voando aqui no Aya, olha que bacana! O que é isso? O que é isso?